Música Chegámos à canção número 4, é um tema à Nazaré. Ser nazareno é ter a força do mar. Letra de Júlio Estrelinha. Música de Júlio Estrelinha, canta Nuno Estrelinha. Música de Júlio Estrelinha Música de Júlio Estrelinha. Música de Júlio Estrelinha. Quem ama a Nazaré é ser de um povo que nunca se cansa De eterna lembrança de mil ideais Tem que ter da sua beleza Pois ser Nazareno é ser sempre mais Nazaré sabe ao teu viver Estreia isso o sabor a sal Não serias quem tão bem sabes ser Nem serias tão original Não terias alegria sem fim Que a todos mostras no teu carnaval Pois Nazaré olha que ainda assim Pertencer do seria natural Ser Nazaré é ter a força do mar Nortado a soprar É ter orgulho em ser como é É ter uma força maior Maior que o amor de quem ama a Nazaré É ser de um povo que nunca se cansa De eterna lembrança de mil ideais Que tem certeza da sua beleza Pois ser Nazareno é ser sempre mais Ser Nazaré é ter a força do mar Nortado a soprar Nortado a soprar é ter orgulho em ser como é É ter uma força maior Maior que o amor de quem ama a Nazaré É ser de um povo cheio de esperança Que nunca se cansa De se reinventar Que quer ir além do céu Pois ser Nazareno É saber voar Obrigado Obrigado Obrigado